Olha só pessoal a situação aqui ó Essa daqui é uma travessia, uma rua que tem praticamente duas quadras Duas quadras e meia que liga o bairro Aquários 1 Ao bairro Rancho Alegre Caio Bar E olha a situação aqui, é indignante eu ver uma situação dessa aqui ó Aqui o morador desses bairros, uma avenida que liga dois barros importantíssimo aqui na nossa região Olha só, o senhor todo dia tem que ir e voltar nessa cadeira de roda aqui ó Enfrentar essa poeira, essa buraqueira E o nosso prefeito aí, que tome uma consciência, tá? E faça alguma coisa por nós aqui no bairro aqui ó Junto com esse vídeo aqui pessoal, vou estar fazendo uma baixa assinada Quem puder colocar seu nome aí ou me chamar no WhatsApp Por favor faça isso que nós podemos ajudar aqui ó Não só esse senhor, mas como todas as crianças que passam aqui no bairro aqui pra ir um bairro com o outro Por causa da escola, tem que passar por essa rua aqui ó E ter esse problema gravíssimo aqui E aí eu só vou, pra finalizar o vídeo aqui pessoal, vou mostrar a placa aqui ó Da prefeitura, olha só Ó Ó Ó, campo grande viver melhor Ó Execução de manutenção das vias não pavimentadas com revestimento primário Olha só Não é brincadeira o negócio desse? Ainda tem coragem cara, de colocar uma placa dessa aqui Dizendo que faz a manutenção da rua É brincadeira cara, é uma situação que é revoltante Mas quem puder ajudar aí, compartilhar, se inscrever no canal E vamos fazer essa força aí pra que nós possamos ajudar o pessoal aqui Valeu? Um forte abraço, fica com Deus e até a próxima Ó Agora nós passamos o mesmo trecho aqui ó E normalmente as crianças da escola, os deficientes, cadeirantes passam aqui ó Aquele mesmo local ali que o senhor da cadeira de roda passa todo dia Duas vezes por dia, uma praia e outra pra voltar Olha aqui quando chove, olha aqui a situação Como é que um pedestre anda aqui ó Num local aqui onde faz a travessia de um bairro De um bairro pro outro Vamos se atentar prefeito Para conseguirens o bairro pro outro Vamos lá